O direito centro paroquial da cidade de Anguáres acolheu o intercâmbio entre os jovens de Cauê e Lobata no quadro das atividades do 43º aniversário da independência nacional. Tratou-se do encontro entre os jovens do distrito de Cauê e Lobata, estes últimos de Canavial, este intercâmbio entre os jovens de polos geográficos diferentes da ilha de São Tomé, Sul e Norte, e, portanto, para cimentar a cidadania, à margem deste intercâmbio, realizou-se a palestra sobre o tema independência nacional e o futuro que queremos. Na sequência das atividades alusivas a 12 de julho, nós tivemos esta tarde no distrito de Cauê o intercâmbio entre os jovens da comunidade do Canavial e Lobata, distrito de Lobata, e os jovens de São João dos Amorais. Portanto, isto é uma atividade, portanto, entre os jovens, uma novidade do intercâmbio, e, portanto, desenvolveu-se também, portanto, neste intercâmbio, uma palestra sobre o tema da independência nacional e o futuro que queremos. Portanto, houve, portanto, muita participação, participação ativa, bastante valiosa, portanto, dos presentes, e os oradores também tiveram, portanto, a altura para nos retratar, portanto, daquilo que foram as motivações, portanto, que nos levaram, portanto, à independência, as motivações que levaram à luta pela nossa independência, em 12 de julho, por 275, e houve apelos aqui, portanto, no sentido de cada um realmente fazer a sua reflexão e tentar melhor contribuir para o desenvolvimento de Santo Meio e Príncipe. Quando nós chegamos cá, nós tivemos uma palestra ali com os jovens, com forma de passar a mensagem real da nossa independência, que é a data 12 de julho, e aqui todos os jovens estão ali, estamos unidos, viemos aí conviver com a camada aqui de Cauê, e sentimos ali todos lobatenses e, ao mesmo tempo, os jovens da cidade de Cauê. A palestra foi boa, uma vez que coisas dessas é muito grave a acontecer em Cauê, e, como vimos, teve que estar caindo a equipa de Carnaval e do Instituto de Mata, trouxeram-se as experiências que tem, e também aqui nós também trocamos aquela que também nos deu, relativamente àquilo que é a independência, os princípios de jovens para a vida futura. Foi bom, tudo é bom, uma vez que muitas intervenções foram aqui levantadas, relativamente aos princípios de jovens, quais são as metas onde o jovem pensa chegar. Mas a verdade é de dizer que para o Distrito de Cauê os jovens são muito desfavorecidos, uma vez que os grossos dirigentes têm passado muita mensagem à liva das antenas, que não são educações para uma sociedade que hoje não estamos a trabalhar, e isso tem se fazido com muitos constrangimentos que é para o Distrito. Eu fui convidado até pelo senhor presidente da Câmara para ser palestrantes, um encontro convívio entre jovens de Cauê e jovens de Lombata, e para falar sobre um tema que é, de facto, fundamental, que é a independência nacional e que futuro é que pretendemos para São Tomé e Cris. É nessa perspectiva sentir logo convívio e agradecer o convívio. É uma oportunidade, claro, sobretudo em relação aos jovens, trocar ideias, trocar experiências, dar informações que os jovens não têm, e muitas vezes estão em busca, em busca dessa informação. Os jovens do bairro do hospital tiveram uma tarde diferente, ainda na esteira das festividades do 5 de julho e 12 de julho, aniversários da independência de Cabo Verde, de São Tomé e Penínsito, organizaram um quadrangular de futebol em três zonas, no bairro do hospital, missão que contou com o apoio do Ministro da Juventude e dos Portos, Marcelino Sanches. Estar de frente no bairro do hospital com muitos jovens a apreciar as qualidades futebolísticas da sua zona. Foram quatro equipas que participaram neste quadrangular que contou com o apoio do Ministro da Juventude e dos Portos. Proporcionar um momento de intercâmbio entre a juventude, um momento de festa, uma festa desportiva, que culminou com um torneio quadrangular em que tivemos uma tarde desportiva e um momento de festa entre os jovens. Vai haver mais festa? Pois é, esperamos que sim. Esperamos que os jovens continuem a se divertir, continuem a praticar desporto e sempre que possível tentarmos nós proporcionar e contribuir para que esse convívio, esse desportivismo, mantenha no sair da juventude. Uma ação que foi do agrado dos jovens desportistas, do bairro do hospital. Futebol é festa, é alegria e é sempre bem-vindo a este tipo de desporto, que é festa, é alegria. Foi uma iniciativa boa, juntamente com os nossos amigos do bairro. É uma forma de jovem interagir uns aos outros. Tendo que acontecer mais vezes, graças a Deus que foi tudo bem, um torneio, um clima de paz, harmonia, tudo de ver deção, graças a Deus que foi tudo bem. É de levar a iniciativa. No final, foram entregues prêmios aos vencedores, pelo diretor de gabinete do Ministério das Juventudes e Esportes, Andilson Monteiro, os ministros da Juventude e Esportes, Marcelino Sanchas, e da presidência do Conselho de Ministros dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. Uma tarde diferente para os jovens do bairro do hospital. 14 crianças de 5 anos do jardim precisinha terminaram o seu ciclo de pré-escolar. A atividade de encerramento ocorreu no sábado fim do referido jardim. Todas as crianças trajadas de branco e azul na cerimónia de encerramento, as 14 crianças de 5 anos do jardim princesinha receberam o seu respectivo certificado. Na cerimónia, foram realizadas diversas atividades que estão inseridas do conteúdo da aprendizagem durante os anos que frequentaram a creche. matemática, coesia, aprendi muitas canções novas, aprendi muitos jogos, e aprendi a não bater, escrever palavras. Eu aprendi a brincar, a ter novos amigos, a portar bem, a obedecer as professoras, fazer o futuro que as professoras mandam, e obedecer o que é ser. E o que você sabe escrever? Eu já sei escrever o meu nome, a data, as letras, os números. Qual a mais a que classe? Primeira. E o que você vai fazer lá na escola? Escola primária. Eu vou portar bem, eu vou portar bem, eu vou portar bem, e eu vou obedecer os professores, de tudo que elas mandam. Pais encarregados de educação fizeram parte desta atividade, em que alguns foram homenageados pelos seus bons comportamentos, e alguns destacaram a evolução dos seus filhos. Tenho, não tenho muita, muita mesmo a evolução da minha filha na escola, porque, assim, ela entrou aqui praticamente bebê, e na fase de, desde a fase que ela entrou, até agora, que conclui esta etapa, ela evoluiu, ela conversa, ela brinca, ela escreve, já sabe escrever o seu nome, já sabe fazer uma data, isso é um orgulho para os pais, ver o seu filho com esse desenvolvimento, já sabe escrever, já sabe ler, fazer, contar histórias, assim, inventadas, porque não toda, toda letra que está num livro, elas conseguem fazer a leitura, mas, graças a Deus, minha filha pega um livro, ela consegue inventar alguma história para mim, e eu fico muito feliz, quando ela faz isso para mim em casa. Pronto, o tempo que eu estou aqui, fui acompanhando aquele livro bastante, e pronto, quero agradecer a escola, por ajudá-la a concluir esta etapa, agradecer a educadora, e também felicitar os pais também, os meninos aqui que terminaram, essa última fase. Para a diretora de Jardim, essas crianças, estão capacitadas para seguirem o mundo, que vai a seguir. Três aos seis anos, que é uma etapa da pré-escolar, etapa de pronto, onde elas terão capacidade de maior raciocínio, capacidade maior de investigação das coisas, e resposta àquilo que o mundo lhes oferece. Como viu, o ensaio que nós fizemos, e vocês tiveram a oportunidade de ver, eles estão preparados para o mundo que vem depois, que é a outra fase, que é a fase da escola primeira, fase do ensino básico. 14 crianças de 5 anos, jardim, princesinha, a terminarem o ciclo pré-escolar. Foi inaugurada este domingo, na Vila de Almas, a Capela da Nossa Senhora do Carmo. O ato foi presidido pelo Bispo Dom Manuel António. Esta é uma data indesquecível para os fiéis católicos da Vila de Almas e Arredores, com a inauguração desta capela. Os fiéis que percorriam logo a distância para se dirigir ao local sagrado de Deus, hoje veem o fim do seu sofrimento. É com grande alegria que a comunidade de almas recebe esta capela-igreja, porque há longos anos que a população tem deslocado ou para Bombom, ou para Prêmio Melão, outros até Santana, para o seu dia sagrado. Então, com esta igreja é uma mais-valia, a comunidade agradece bastante, o meu nome, o meu nome é geral da população, agradeço bastante, e tudo vamos fazer para o agradecimento mais da parroquia de Fátima. Eu acho que esta igreja, neste momento, para o popular de almas é uma alegria, é uma satisfação enorme, porque anteriormente, a grande parte da comunidade, que deslocava de riba, quase riba-mato, cola-grande, aqui, até para... e eu participar na Eucaristia, na Missa, até para Milão. Então, eu acho que com esta igreja, neste momento, é uma maior-valia para as pessoas que morrem nesta comunidade. Para muitos, esta capela é fruto de muito sacrifício. A sala do camo surgiu através de comunidade e uma escola, era uma escola, que era a escola dos padres, até era dos rapazes. Depois, ficou aqui por muito tempo, desagradou-se. Depois, sou bispo, houve necessidade de, sou bispo, vir dar-nos uma mão para reabilitar, mas para mim, para reabilitar não foi, não era fácil. População de almas e arredores, com uma nova capela. A delegação de Cabo Verde é a primeira a chegar ao país para participar nos décimos primeiros jogos juvenis da CPALP, que decorrerão no país de 21 a 28 de julho ocorrente. A delegação caboverdiana chegou esta noite ao país, integrando mais de 20 elementos. Foi recebida no Aeroporto Internacional de São Tomé, pelo Grupo Ferro Gaita e também por elementos da comunidade caboverdiana. Ainda esta noite, chegarão ao país mais duas delegações dos dois países, nomeadamente do Timor-Leste e Moçambique. Os jogos juvenis reunirão mais de 400 jovens de menos de 16 anos dos nove Estados-membros da organização. Será a primeira vez que São Tomé e Príncipe vão acolher este evento. E assim, boa noite, é o final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho